Sabe quem eu sou, cumpadi? É, tá maluco, eu sou sinistro, neguinho, tá maluco? Como é que tu fala assim comigo, rapaz? Tu nem me conhece, tu nem me conhece Taceira Rega, rega, root, something Onde mora o sonho, com elas da taceira Eu vou curtir em Fortaleza Onde rola o sonho, com elas da taceira Eu vou curtir em Fortaleza Bom pretexto, irmão, bota um do bom Getty Style, som de baile Estronda na mente das menina, menina faceira Me espera que eu tô chegando, desde segunda-feira Queimando na mente, contando as horas, né? Pra tá presente Com você presente, nem um palmo entre a gente Ô bagulho quente, tá nos meus olhos e os meus olhos não mentem Adoro ver você sorrir Tá massa e gata, ó, eu vim pra curtir O nego na brasa, né? Afim de um canto assim, do canto assim, ó Do canto assim, só pra curtir, ó Onde rola o sonho, com elas da taceira Eu vou curtir em Fortaleza Onde rola o sonho, com elas da taceira Eu vou curtir em Fortaleza Deixa a fumaça subir, que o gueto vai sacudir No compasso e mesmo passo, eu faço bem me seguir DJ Bom vai tocar, sangue bom vai pedir O meu coração para, vai botar pra repetir Deus é o sonho, com elas da taceira Onde rola o sonho, com elas da taceira Eu vou curtir em Fortaleza Onde rola o sonho, com elas da taceira Eu vou curtir em Fortaleza Bom pretexto, irmão, bota um do bom Getty Style, som de baile Estronda na mente das menina, menina faceira Me espera que eu tô chegando desde segunda-feira Queimando na mente, contando as horas, né? Pra tá presente, com você presente Nem o palmo entre a gente, ô bagulho quente Tá nos meus olhos e os meus olhos não mentem Adoro ver você sorrir Tá massa e gata, ó, eu vim pra curtir O negro na brasa, né? Afim do canto assim, do canto assim, ó Do canto assim, só pra curtir, ó Onde rola o sonho, com elas da taceira Eu vou curtir em Fortaleza Onde rola o sonho, com elas da taceira Eu vou curtir em Fortaleza Deixa a fumaça subir, que o gueto vai sacudir No compasso e mesmo passo eu faço bem me seguir DJ Bom vai tocar, sangue bom vai pedir E quando o som parar, vai botar pra repetir Porque é reality, quando eu faço o reading E bom, você diz, ó, nunca escutei assim Ô, que bagulho bom, é o chapá do dom Costa a costa, o homem tocha, o homem rocha Galos em sessão, nesse life é roça a ladrão Vive agora e comemora pra me encontrar o refrão Onde rola o sonho, com elas da taceira Eu vou curtir em Fortaleza Onde rola o sonho, irmão e cola as gatas, será? Eu vou curtir em Fortaleza Onde rola o sonho